Este acidente foi registrado no final da tarde de sábado na estrada que liga a área urbana de Vitorino à comunidade de linha Fartura. O veículo Sandero era conduzido por um homem que sofreu ferimento sem risco de morte. Ele foi atendido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros que registrou a ocorrência, deslocando para o socorro à vítima também uma viatura ABT. Com o impacto, o veículo derrubou o poste, deixando a comunidade por várias horas sem energia elétrica na noite de sábado. Soldado Carvalho, da equipe do Corpo de Bombeiros que atuou no acidente, falou sobre a ocorrência. Por volta das 17h50, entrou o chamado no Cobom, dizendo que havia um alto anteparo sentido Vitorino. A vítima masculina teria colidido com um poste, o poste que ficou sobre a via, mas as estruturas metálicas dele estão expostas. Então, por segurança, isolamos o local para evitar maiores problemas com a questão de energia.